E aí galera, boa tarde. Hoje vou mostrar pra vocês aqui na minha motinha o que eu acabei colocando, o que eu tava procurando na verdade, né, no meu brinquedinho de duas rodas. Procurei bastante na internet de como colocar alerta na motocicleta. Muita gente tava ensinando a colocar, mas só que pra você colocar, você tinha que acionar o botão e colocar aqui, ó, o jogo de seta. Ligar a seta pra um lado ou pro outro, né. E eu não queria colocar isso, queria colocar direto. Consegui resolver, consegui colocar, mas toda vez que eu ligava, eu tinha que tá com a chave na ignição com a moto ligada. Agora eu consegui fazer o meu alerta funcionar sem precisar a chave de ignição com a minha moto desligada, totalmente apagada e ligar ele. Então aqui, ó, aciona o botão, né, aqui ó, botei um botãozinho aqui, aciona o botão, olha lá, ó, a seta começa a piscar, tá vendo? As quatro setas começam a piscar, tanto da frente, né, quanto as de trás, né, então tipo assim, as quatro setas começam a piscar. E eu coloquei também, ou melhor dizendo, e também você pode ver aqui, ó, no painel aqui, ó, no painel aqui, ó, que fica piscando, tá vendo? Esse é um alerta praticamente, esse é o verdadeiro alerta, né, que ele funciona com a moto aqui, ó, totalmente apagada, sem a chave na ignição. Esse, na verdade, é o alerta, né, tanto de um carro, quanto de uma moto de maior cilindrada, né, o alerta, no caso, deveria funcionar dessa forma aqui. Não só quando a moto tá ligada, né, eu queria mostrar pra vocês aí o meu alerta. Valeu, galera, é isso. Até o próximo.